E aí seus incríveis, beleza? Aqui quem fala é o Criativo e hoje eu vim pra gravar mais um vídeo de Redux de Roblox junto com o meu amigo Gui. O que é a missão do Carlos? Vou ensinar como pegar a bag, como pega os itens e as recompensas são 50 gemas, o que ajuda a farmar, e mil moedas, muito bom. Você tem que primeiro, óbvio, falar com ele, e lá nos únicos 3 mapas ali do jogo, qualquer um, você já vai ter, é, você vai ter, já, vai poder tá conseguindo os itens, porque são 3 mapas que tem no jogo, são 3 itens, são os únicos 3 mapas. Mas já que esse daqui é o How to Dimension, pessoal, a gente, só tem que ir nos Red Lines, esse é o mesmo mapa do BR2 e do BR2, então é muito fácil pra galera aí, que já decorou também. Ah, só no Red Lines, acho que tem que comer assim. Sim, é só começar vindo aqui pra caverninha, depois você vai subir, bem, achei. Aí, ó, muito fácil, até mata a menina, isso, comeu ela, traçou. Nossa, calma, o raio aqui, solar. Sim, sim, eu falei sim. Aí, se você já clica aqui, vai ter uns ingredientes que por algum motivo é um abacate. É um abacatão. Peraí, cadê o C, foi embora já. Como é isso? Como é isso? Se você achar aquelas máquinas lá, cuidado com o B, pra não te devorar, não te sucumbir. Ah, é tipo uma maquinazinha de café? Eu acho que deve ser. Mas por isso você tá achando de café também. Opa, opa, achei, doido, aí sim, mano, as garrafas aqui. Vem cá, bem. É aqui, pessoal, que você vai ter que... Aqui, Gui, aqui, Gui. Você vai estar seguindo, você vai ter que vir direto do spawn, seguir esse caminho, Chegar nessas máquinas aqui de refri, de... De caixa. E o próximo mapa é o Iorix. Vem cá. Esse é o próximo mapa que a gente vai estar pegando o último e terceiro item. E bem, eu tô no Umbauce aqui como survival, mas a gente tá na mansão. E pra isso você vai ter que ir lá no quartinho, né? Você vai ter que ir, tipo, pro terceiro... É, pro segundo andar, né? É bem nesse quartinho aqui. Aí você vai pegar essas cebolas aqui e pronto. E já tem todos os itens. Agora é GG. Olha, só tem que voltar e conversar com o Carlos. Mas é que vocês vão ter que falar agora com o Carlos. E finalmente vocês vão ganhar essa recompensa, né? Nossa, o bicho fala todo russo, mexicano, isso aqui eu não entendo não. Ah, agora tá falando normal. E aqui, olha, pegou a energia dele de novo. Ele vai ligar. Ele é o amigo do mundo. Mano, do seu gato é bad, doce. E é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ensinando como é que eu pegava esses três pra completar a quest do Carlos. Ganhar bad. Esse são 50 gemas e mil moedas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e falou!